O que é que foi isso? Todo mundo pra fora! Soube do desabamento? Aham. Eu tô criando uma missão de resgate. Temos 26 pares de pulmões aqui embaixo. Preciso que entreguem um contentor de gás em menos de 30 horas. Consegue levar, senhor? Você teve experiência nas estradas de gelo? Sim. E ele é mecânico? Um dos melhores. Santo Deus. Tem 50 dólares? Um motorista meu ficou disponível. Pra que que é isso? Fiança. Ah, eu... o quê? Te falei que não ia ser fácil. Tô dentro. Vamos lá. Não podemos ficar aqui. E não podemos voltar. Temos que ir em frente. Se eles conseguirem... Seremos descobertos. Então é questão de tempo. Fomos sabotados. Quero meu irmão daquela mina. Isso ficou o pessoal. Agora estou irritado. O que é que foi isso? Ai, meu Deus. Isso não é bom. Tá se espalhando. Vai continuar rachando por dois mil, talvez três mil metros. A gente vai ter que andar amarrado. Vamos sair. Corta logo. Não vai dar tempo. Mandei. Mandei. Tem alguém me ouvindo? Aguenta firme. Tô chegando. Oh, how bom. É bom. T BCAA. Ou... T Check. Seja, já tá novice. Por... Tipo iаковo. Tch. 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 Obrigado.